O pessoal da minha escola começou a fazer procuração pra galera fazer inscrição aqui, era presencial, você tinha que assinar, tudo. E aí eu entrei nessa onda e eu falei, vi que a Unicamp não tinha direito, né, porque eu tinha ali... E você tinha na sua cabeça que era direito? Eu desde criança. Eu brincava a didatilografar com a Olivetti da minha mãe e assinava advogada. Com sete anos. Então, isso nunca foi questionado assim na minha cabeça. A questão veio depois, se eu ia advogar, o que eu ia fazer. Depois que eu acabei a faculdade. E aí eu não tinha direito e eu falei, bom, vamos ver, na época eu prestei USP, PUC, Unesp e na Unicamp eu prestei economia. E me inscrevi por procuração, como as pessoas faziam. Me inscrevi e não me inscrevi em nenhum vestibular da minha região. E aí, quando chegou a hora, a prova aqui, a primeira prova da FUVEST fazia o vestibular em duas etapas. A primeira fase em duas etapas, eram dois domingos. Então, naquela época que não tinha o Enem, era um domingo FUVEST, o outro domingo Unicamp e o outro domingo a segunda fase da FUVEST. Que eram duas provas diferentes, isso na primeira fase. E eu lembro que eu cheguei aqui dia 18 de novembro, uma quarta-feira, porque no domingo era a primeira fase da FUVEST. Que eu já estava descrita. Agora, como foi para eu ouvir? Eu falei para o meu pai, eu não vou prestar outro vestibular. Ou vocês deixam eu ir, ou eu não vou fazer faculdade. A minha mãe tinha uma tese muito maravilhosa, que ela dizia que ela criava filho para o mundo, não criava filho para ela. Até porque minha mãe nasceu no rio Juruá, um seringal, e conseguiu estudar e se formar, enfim. E ela tinha essa tese de criamos filho para o mundo. Eu já tinha uma irmã falecida, eu tive uma irmã que faleceu aos seis anos, a minha irmã mais nova. Meu pai já era mais contido com isso. Mas a minha mãe foi lá e eu lembro exatamente. Ela comprou a minha passagem e me deu 500 reais. Isso era 1998, 18 de novembro de 1998. E eu vim com a minha passagem, o meu voo saiu de Santarém e fez conexão em Manaus. Manaus estava a 36 graus, eu estava de regata, eu não sabia o que era frio. Calça jeans. E eu peguei o voo para São Paulo e eu nunca esqueci que eu cheguei aqui e estava a 18 graus, porque era metade do que estava em Manaus. E eu nunca tinha sentido tanto frio na minha vida. Eu estou debaixo da linha do Equador, a temperatura é a mesma o ano inteiro. Não tinha horário de ver. É a primeira vez que eu senti frio na vida. Exatamente. E meu pai falou para minha mãe assim, se eu perder mais uma filha, a culpa é tua. E minha mãe falava para mim que ela não sabia se chorava porque eu estava vindo. Se chorava por medo de acontecer alguma coisa, afinal de contas era São Paulo. E a gente, né? São Paulo para a gente era um outro mundo, era como se fosse outro país. Não tinha essa comunicação. Não tinha telefone, era teleparar, era posto telefônico. Você ligava para o posto para avisar a pessoa que tinha uma ligação. Então, não era uma comunicação fácil. E não tinha telefone nas casas, não tinha internet desse jeito, enfim. Mas eu só encontrei pessoas boas em São Paulo. Eu fui morar num pensionato na época que eu cheguei aqui. Eu morei num hotelzinho no centro, que eu menti a idade, porque eu cheguei aqui dia 18 de novembro. Meu aniversário é dia 1º de novembro. Eu tinha acabado de fazer 17 anos. Você falava que tinha 18. E aí o dono de um hotelzinho assim no centro, que eu consegui, que era 18 reais a diária, que eu ia ficar para fazer as provas, ele falou, você só vai ser aceito. Minha mãe tinha feito uma declaração autorizando. Eu senti uma carta de independência, vai, assim. Porque lá funcionava, né? É. E aí eu vim, aí o dono falou assim, não, se você mentir a idade, você pode ficar. E foi muito bonitinho, porque assim, apesar disso, ele me colocou no último quarto, onde todas as moças da limpeza ficavam ali com cuidado comigo. Eu era um hotel no centro, gente. Então, vocês imaginam que tinha um movimento que não era muito adequado. Mas eles tinham muito cuidado comigo. Então, quando eu entrava para tomar o café da manhã, eles falavam assim, ah, é a mocinha que está prestando vestibular. Eu pesava 40 quilos. Assim, era minúscula. E aí eu fui, tinha uns jornalzinhos, um dia de domingo, que alugava quartos para moças e pensionato. E aí eu consegui achar um pensionato, fui morar num pensionato. E daí, não passei nesses primeiros vestibulares que eu prestei. E como é que foi não ter passado para você? Então, aí veio a questão, porque meu pai, ele não tinha apoiado eu vir, né? Então, eu fiquei na lista de espera de economia na Unicamp. E não era o curso que eu queria. Mas como eu já estava aqui, e aí eu tinha visto que o Mackenzie tinha vestibular no meio do ano, tudo. Aí meu pai teve um momento dele. Ele falou assim, não, já que você está aí, então continua, estuda para prestar esse vestibular. Porque eu dei a opção para ele, já tem vestibular no meio do ano, tudo. Estuda e tenta esse vestibular. E aí eu fui morar num pensionato, no Tatuapé. Eu já morei em 12 endereços de São Paulo e Grande São Paulo, né? Porque eu morei também em Mogi e eu morei em Guarulhos. Então, eu conheço São Paulo, assim, muito bem. Sou uma nômade. Sou nômade. E aí eu peguei e vi, comecei a estudar. Morava ali num pensionato. Também as meninas cuidavam, era um pensionato só para moças. Então, tinha todo um cuidado comigo, porque eu tinha 17 anos. 17 anos? Quanto de altura, Dani? 1,56. Faz questão dos 56. E 40 quilos. 40 quilos. Pensei num pontinho, gente. E aí eu peguei e comecei a estudar e passei no vestibular do meio do ano do Mackenzie. Naquela época, o Mackenzie era uma instituição filantrópica, perdeu a filantropia depois. E eles tinham bolsas filantrópicas mesmo, né? Bolsas por carência financeira. E eu ganhei 80% de bolsa para cursar. Ele já tinha um preço melhor na época por conta da filantropia. O Mackenzie, naquela época, era bem mais em conta do que agora que perdeu a filantropia. E aí eu ganhei essa bolsa. E quando eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade em agosto de 99. Ou seja, eu tinha 17 anos. Eu não pude ir na minha festa, na primeira festa da faculdade. Eu não fui. E eu fui dividir apartamento com uma colega de faculdade. E aí, em novembro, todo mundo da minha sala foi comemorar os meus 18 anos. Porque aí, finalmente, eu ia poder sair em São Paulo, né? Então, foi essa história. Aí foi a carta de alforria mesmo, né? E foi assim que eu cheguei em São Paulo, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém. Mas eu encontrei pessoas muito boas. Minha mãe costumava dizer que era o tanto que ela rezava lá, né? Eu só encontrei pessoas boas, depois em estágios. Eu fui encontrando, as portas foram se abrindo. Não foi super fácil, mas foi uma trajetória que eu olho para trás e falo. Cara, foi muito legal. Às vezes é até bom essa coisa de olhar para trás e ver o quanto a gente já venceu. Porque a gente foca tanto no agora, no que não tem agora, no que é agora. E olha o quanto que já passou. Já passei, é. E aí, começamos a faculdade. Tiveram cinco anos de faculdade. E como é que foi esse meio tempo aí de faculdade, de estudo? Prestou concurso? Como é que foi? O período da faculdade, para mim, foi assim... Primeiro que eu tive um choque cultural muito grande. Então, num primeiro momento, eu não conseguia nem conversar direito com os adolescentes de São Paulo. Era engraçado, porque para mim, os adolescentes de São Paulo, eles bebiam e fumavam, que era para mim uma coisa meio de adulto. Mas eles não tinham a responsabilidade que eu tive muito cedo de casa. Então, era um mundo meio estranho. Até as gírias que falavam, era complicado para mim. Eu fui me adaptando, fui... Hoje sou, assim, apaixonada por São Paulo, né? Totalmente apaixonada por São Paulo. Fui me adaptando, ganhei meu espaço ali. E aí, eu comecei a fazer estágio. O meu primeiro estágio foi no Ministério Público. Era um estágio voluntário. Eu conheci... Um dos meus colegas de faculdade conheceu um promotor e ele estava precisando de um estagiário. E eu fui lá, me candidatei. E foi quando eu tive contato com o processo criminal.